A dama botou no Drexler! Após conseguir se classificar no grupo F à frente de Ajax e Paris Saint-Germain, chegou a hora do sorteio do grupo da Champions League. E nesse sorteio, o time do Leeds irá enfrentar o time do Real Madrid nas oitavas de finais da Champions League. Já na Carabao Cup, o time do Leeds irá enfrentar um carrasco particular meu, o time do Arsenal, nas semifinais. Devido ao belo trabalho apresentado na frente do Leeds, a seleção da Espanha nos ofereceu uma oferta de trabalho para comandar a seleção. Eis a questão, aceito ou não aceito essa oferta da Espanha? Salve, salve molecadinha! Eu sou o Diogo Califa09 e vamos para mais um vídeo. E hoje temos muitas coisas interessantes no vídeo. Em primeira delas, que recebemos uma grande proposta da seleção da Espanha. Eles querem ter o privilégio de ter o treinador Diogo Califa comandando a seleção. E eu quero a opinião de vocês. Vocês querem ver o treinador Diogo Califa na seleção da Espanha? Deixem nos comentários para me saber se eu vou ou não comandar essa seleção. Tivemos o sorteio dos grupos, dos grupos não, das oitavas de finais da Champions League. E o time do Leeds deu o azar já de encarar o maior campeão, Real Madrid. Então, nas oitavas, teremos Leeds United vs Real Madrid. Um confronto interessante. Teremos dois jogos de Carabao Cup nesse episódio de hoje. Um deles é contra o Arsenal, um dos meus maiores carrascos no FIFA. É o time do Arsenal. Então, já fica ligado aí, porque é alerta de grande jogo. Então, fica ligado, assista o vídeo até o final, porque tem muita coisa interessante. O início da janela está chegando e eu preciso de indicações de jogadores. Então, deixa aqui nos comentários se você tem algum jogador que queira ver no Leeds. Temos um dinheiro em caixa e podemos fazer algumas contratações. Então, é super importante você ajudar aqui também o time do Leeds. Deixa nos comentários. Então, deixa nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva e não esqueça de comentar. Você quer ver o treinador Diogo Carifa comandando a seleção da Espanha? Deixe nos comentários. E sem enrolar mais, bora. Então, bora começar mais um episódio, galera. E já vamos começar contra o time do Tottenham. Mais uma decisão aqui contra o Tottenham, né, mano? É sempre um jogo difícil. Está aqui em destaque o gol do Draxley, que deu a vaga para a gente na próxima fase da Champions League. Onde iremos enfrentar o Real Madrid, cara. Já vamos enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final. Então, ai, ai. Leeds vai ter que se superar mais uma vez. Mas antes, vamos jogar contra o Tottenham. Vou voltar mais uma vez no calendário. Vou jogar contra o Tottenham. Esse jogo da Copa aqui, com o time reserva. Testando aquela formação que vocês mandaram. E vou fazer esse jogo contra o Fulham. E porque o calendário agora vai repetir, ó. Tem dois jogos contra o Bartman, Fulham. E esse time que eu não sei o nome, já são os jogos seguidos. Depois tem o Brighton. Então, eu vou fazer hoje Tottenham, esse jogo da Copa e Fulham. E no próximo episódio, vamos jogar contra a Liverpool, Real Madrid e United. Força total para enfrentar o time do Tottenham. Quero essa vitória. Vamos com Mellen, Traoré, Santos, Drexley, Rafinha, Philips, Firpo, Deynaê, Colibali, que está decepcionando ultimamente, Ratobi e Meslier. Time titular formado. Jogo em Tottenham Hotspur. Jogando no Ultimate, já 11 de dezembro, final da temporada chegando. E estou interessado em novas contratações. Então, se tiver algum aí, indica. E bora para o jogo. E vamos começar aqui o jogo no estádio do Tottenham. Estádio lindo do Tottenham. Vamos lá, Lidia, tentar essa vitória no Tottenham Hotspur Stadium. Antes de começar o jogo. Antes de começar não, né? Já começou. E não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva no canal se não for inscrito. E o Tottenham já começou com um som e já fiz uma faltinha nele. Meu Deus, deram um carrinho no Adama aqui que foi feio demais, cara. E lá vem o time do Leeds. Leeds, a dama de primeira, Malen. Gol! Do Leeds! Malen. Coloca o time do Leeds na frente. A dama de primeira. Malen subiu bem. De cuca legal. Faz 1x0 o Leeds. Oitavo gol dele na décima partida. Mede até que boa do nosso camisa 9. Leeds na frente. Lindo. Boa vitória aqui contra o time do Tottenham. Olha o Firpo. Renatinho. Tentou o passe. Sobrou pra Malen. Pra Grafinha. Achou Malen. Pode ir aí bater e fazer. Gol! Do Leeds! Malen é o nome dele. O segundo gol dele na partida. O segundo do Leeds. Passa do camisa 10. Grafinha pro camisa 9. Malen. O trio de ataque do Leeds vai dando resultado, hein? Que isso. Rafinha, a dama e Malen. O cruzamento está on. Contra-ataque aqui. Vamos, Renatinho. Joga num speed. Tá com espaço. Ah, na velocidade não tem quem pegue ele. Olha o speed, a dama. Tentou atrás. Renato, se bater pode fazer. Não conseguiu. E o Richarlison veio sozinho. Ninguém saiu. E tá lá. O Richarlison diminui. Pegou do meio, o campo foi sozinho. Denaê, bote errado. Colibari é lento. Não conseguiu pegar. Pancada do Richarlison. Mesmo ele não teve o que fazer. 2x1 o Leeds. Jogo interessante até aqui. Olha só o Leeds aí. Rafinha pode bater de direita. Quase gritei gol. Foi na rede do lado de fora. Quase eu gritei gol. Vai acabar o primeiro tempo aqui. O Leeds vai conseguindo sua vitória no primeiro tempo. Dois minutos de acréscimo. Deve dar tempo de alguma coisa. Falta em cima do Phillips. Falta feia. É pré-vermelho, Juiz. Expulsa. Expulsa. Nem cartão esse. Deu cartão amarelo pro Richarlison. Vai acabar o primeiro tempo aí. Drax deu com a bola. E é fim de primeiro tempo. Traurei. Boa tabelinha aqui do Leeds. Renato. A dama. Perigo na área. Renato Sanches. Talvez o Leeds vem pro ataque com o Renato Sanches. Para a dama. Tentou por cima. Meren. Puxou um voleiro ali. Meio que uma baia. Que quase eu faço mais um golaço. Mas é esquenteio. A dama tá na bola. Vem Renato Sanches. É Renato Sanches que vem pra essa bola. Ele joga no primeiro pau. Quem sobe é a Rafinha. Não conseguiu. Olha o Tottenham vindo aí no ataque. Só um Richarlison já doa. Que graça. Que graça. Com a terra descanteenado pra ele. Eu falei que aqueles gols iriam fazer falta Eu falei, dito e feito E o Tottenham empata um jogo que estava praticamente ganho para o Leeds E agora corremos os riscos de levar até a virada Três alternações no time do Leeds Saiadama, Traoré, Renato Santos e Draxley Entra Hermeson, Checkington e Moriba Mexi no meu campo e na minha esquerda Vamos ver se vai ter resultado Vamos tentar jogar esse time aqui para cima Moriba entrou bem Construiu um bom lance, achou Hermeson, chutou de canhota Pegou o Loris mais uma vez Moriba subiu bem Tentou o travado Checkington para Rafinha Pegou o Loris Pressão absurda do Leeds Vem escanteio Rafinha joga a bola na área Hermeson subiu Não conseguiu Vem menino o Checkington para ficar com a bola Rafinha não está impedido não Achou o Checkington Na área Moriba Checkington Mele Errou Eu nunca vi um time perder tantos gols igual eu perdi nesse jogo aqui contra o Tottenham Meu Deus do céu E lá vem mais uma vez aí com Rafinha Para Harrison Na área Checkington Gol Do Leeds Checkington Depois de perder tantos gols está aí Menino Checkington Salvando Leeds Jamie e Checkington Segundo gol dele nessa Premier League Aos 82 Leeds na frente novamente Agora tentar segurar esse placar Rafinha Bom passo para Moriba Já tentou Mele Que triangulação Mele Check Leeds Perdeu Mele Que gol perdido Do Leeds Faltou o Leeds matar esse jogo Faltou o Leeds matar esse jogo E lá vem o Tottenham aqui Caraca Não matei o jogo E lá vem o Tottenham aí Nos acréscimos Vem para a área Vem com tudo Nossa Só Richardson Meslier Garante a vitória do Leeds O Meslier A gente não matou o jogo E o Meslier segurou lá atrás Oitense esse jogo Perdemos muitos gols Mas conseguimos Essa grande vitória E olha só Como ficaram os confrontos Da Champions League Mano Dá pausa aí no vídeo Olha só mano Como que fossem os confrontos Nossa mano Tem Bayern de Munique Atlético Juventus e Barça Não é Atalanta e Barça É Chelsea e Leipzig Roma e Borussia Nossa Juventus e Liverpool São muitos jogos mesmo Olha só E tudo pode acontecer No duelo entre Real Madrid Leeds United Olha só Esquadrão do Leeds Que isso hein mano Leeds enfrenta o Rending Como eu disse Agora eu vou simular Esses jogos que tem pela frente Que são dois jogos Que não tem tanta relevância E eu vou com o time reserva Para esse jogo Vamos já deixar montar Tá montado na verdade Só vou colocar os laterais reservas Aqui o O time reserva tá montado Como de costume Vamos simular esse jogo agora Contra o time do Rending Leeds É obrigação ganhar Leeds Pelo amor de Deus Não vai me perder E ganhamos de 5 a 0 Com o time reserva Sonora goleada James Harrison Moriba Harrison E Harrison Teve hat trick Então do Harrison 1, 2 3 gols do Harrison Hat trick do menino Harrison E com essa sequência de vitórias O time do Leeds Se mantém em quarto Ali na Premier League Obrigando diretamente Pela segunda colocação Ali da Premier League O primeiro colocado City já deslanchou Provavelmente O time do City Não perdeu nenhum Nessa Premier League Vamos só conferir Hoje eu tô mostrando Mais a tabela pra vocês Até agora O City não perdeu nenhum Invicto Com 17 rodadas Incrível esse trabalho Do Guardiola Para esse jogo O time vai ser titular Contra o Bayern Vamos lá simular mais uma E vendo o que dá E deu um empate Phillips fez o nosso gol E tá Tá explicado A Dama Traoré foi expulsar Os 15 minutos de jogo A Dama nos prejudicou Nesse jogo Agora vamos para esse joguinho Da Carnaval Cup Contra o time do Preston City Decisão aqui Que eu vou com Um time reserva E com a formação A formação que vocês Indicaram né Com o time reserva Eu vou fazer aqui E vocês já vão ver Time praticamente Todo reserva O único titular Que eu mantive Foi o Mellen E nas duas alas Ali o James E Anderson Para dar mais ritmo De jogo para eles De resto O time todo reserva Skip e alguns moleques Da base no meu campo Na zaga vem um moleque Da base também E no Gomes Agora vamos para esse jogo Contra o Preston City Apesar do time ser reserva Somos os favoritos E temos que ganhar Bora lá Mata aí o chaveamento Da Carnaval Cup Tentar essa vitória Hoje Muito importante Contra o Preston City Time da terceira divisão Se eu não me engano Da segunda Não importa O que importa É que o Leeds Tem que ganhar E já começamos Mal Mal demais Bola no pé do Mellen Tá impedido Bom lance do James Em quente Esperou a passagem Do nosso meu campista Aqui Ganhou o escanteio Escanteio O Erickson Tá na bola Mas para cobrança Vai vir o James James vai procurar O segundo pau Lá Quem sobe É Mellen Perigoso O cabeceio Do centroavante Que passo Tentei parar Na falta Aqui Não consegui Preston no ataque Olha o Preston No ataque E o Preston Sai na frente 1 a 0 Gol de Leeds Brincamos muito No jogo Não levamos muito A série Estamos cedendo A derrota Até o momento Vamos que mudar isso Já vamos sentar Aqui com o Harrison Vamos lá Vamos lá Meu campista Aqui perde muita bola Toda hora Todo momento Cede muito Contra-ataque Para o time Adversário Olha o Preston Na ponta Mais uma vez Mas o Iê Saiu bonito Toca muita bola O time do Leeds Pouca finalização No gol Em Kentia Bom passe O moleque Não dá base Bateu e é gol Gol Esse moleque É muita mala Parou na frente Da torcida E não foi Comemorar É uma promessa A marinha A grande promessa Mas é a marinha Dois a um Um a um Leeds Matheus Bogus Empata O jogo Aos quarenta e dois Do segundo tempo Opa Escanteio no último lance Do primeiro tempo Para o Preston Vem bola na hora Quem sobe Melinho afastou Era contra-ataque Para o Leeds Mas o Juiz Apita O final do primeiro tempo Bora para o segundo tempo Sem alterações no time Já já faço algumas alterações Para rodar mais esse elen Mas até o momento Nenhuma alteração Que batida Meslier foi subir E já estava Em pedido ali o jogador Mas que defesa Do Meslier James para em quente Não é merda Tem muita opção Olha que passe Skip Cortou Bonito Quase Marca um golaço E agora Contra-ataque Do Preston Tentei parar Na falta Não deu Preston Vem para o ataque James na marcação Contra-ataque Acabou dando em nada E vai sair Opa Opa Olha o Preston Aí O Zagueirão Afastou Num perigo Ali Olha o Preston Com o Maguire Na área Boa O PVEU Bem ali Aos 66 minutos Jogo 1x1 Está Tento Aqui Não quero perder Nem bola Nada Mesliera Para o terceiro Do gol Mas Ficar com o time do Líade Olha o Preston Meslier Cara Chegou a hora De mexer Nesse time Aqui O time Está morto O campo Não está rendendo Nada E o Preston Vem aí Ataque Perigoso Que passe De calcanhar Meu amigo Que passe De calcanhar Bateu O Preston Se ele Diminui Com o Maguire Diminui não Volta A frente Do placar Com o Maguire Uma linda Jogada Ali A parte De calcanhar Folha Da zaga Que o cara Viu Da lateral Tomou A frente Ninguém Chegou Bobeada Da defesa Mano Bobeada Preston Faz 2x1 O Lid Novamente Atrás Do placar Agora Com muita Molecada Da base Tem que correr O dobro Para tentar Um empate Opa Bobeada Do goleirão É bom Gool Do Lid Em quente Bobeada Feia Do goleiro Meu amigo O goleirão Entregou A paço Que feio E feio Em quente Não teve Dó E empata O jogo Aos 82 Leeds United Volta Novamente Para o jogo Contando Muito Com a sorte Erwinson Vamos Erwinson O time Deposita Muitas confianças Nesse jogador Erwinson Em quente Opa Não foi Na quente Não Segundo gol Dele Na competição Terceiro gol Dele Na competição Em três jogos Em quente Em quente A vir o jogo Para o Leeds Aos 88 Do segundo tempo Vitória Espetacular Do time do Leeds Até aqui Conseguimos uma virada Aqui na façanha Na raça Com a ajuda Do goleirão Mele Intentou recuperar Ali Acaba Seu juiz Acaba Seu juiz Acaba Não quero penalidades Não Seu juiz Acaba E o Preston Vem aí E a cabo O jogo Leeds vence Com favoritismo Vence Por três a dois Contra tudo e todos O Leeds se classifica E no momento Que a gente recebe Mais uma proposta Eu vou Decidir Vocês votaram Eu decidi Tinha proposta Do Canadá Do México Mas vou aceitar A proposta Da Espanha Objetivos deles São bem ambiciosos Chegar a final Da Copa do Mundo E vencer A Eurocopa Vamos ver no que daí Contrato assinado E eu sou o mais novo Treinador da seleção Da Espanha É bom ter você Ao nosso lado Eu que fico agradecido Eu que fico agradecido Diogo Um novo treinador Da seleção Da Espanha E depois daquele jogo Contra o time Do Preston City Eu simulei o jogo Contra Furran Baltimore E aquele outro time ali Cara Duas vitórias Um empate Com esse time Continua em terceiro Na liga Mas agora Temos duas decisões Cara Arsenal pela Carabao Cup Semifinal E o time do Volves Na quarta fase Da Emirates Cara Vou fazer esse jogo Aqui da Copa Contra o time do Arsenal O jogo de ida É um jogão Cara Sim Jogaço E meu Vou com o time titular Mas na Carabao Cup Cara A gente vai ter que ir Com o time reserva Por conta do calendário Mano Jogo de ida No próximo episódio Jogo de volta Contra o time do Arsenal Cara Então esse jogo de ida É muito importante Vale a classificação Para a final da Carabao Cup Então vamos com força total Para esse jogo Força total Para esse jogo Sem nenhuma alteração Moriba Ganhou a vaga Do Sheckleton Então vamos Para essa decisão Vamos para cima Que é dia de decisão No Emirates Stadium Arsenal E Leeds United Vamos para cima Desse time aí Tentar essa vitória Vamos lá Traoré Já começa aqui Vem para cima Traoré Começa mal O time do Leeds Opa Leeds começou O Arsenal Começou bem No ataque Afastou o perigo Concentração Está muito alta Aqui Até confundir Os nomes Vem o time do Arsenal Meslier Saiu bem Já puxa esse Ô Meslier Entregou a paçoca Tentou a batida Ali o time do Arsenal Mas acabou ficando Com o Nides Firpo com ela E com espaço Nosso lateral Vai dando Uma de meia Esquerda Adiantou muito Olha aqui Passa para Lukman O Nides Sai atrás Do placar No jogo de ida O Dengard Deu um passo Ali nas costas Do Junior Firpo Complicando o time Aos 14 minutos De jogo Assinou 1x0 Eles tem que tentar Mudar isso Tem que partir Para cima Vamos lá Adama Vamos Adama O time precisa de tudo Mistério Adama Vamos Colocou do lado Pode vir para cima Tentou adiantar aqui Acabou perdendo Milip subiu bem Rafinha Renato Sanches Adama Firpo Ganhou o escanteio Escanteio Para o Lides Traorei na bola Não É Renato Sanches Capricha Renato Sanches Jogou no tumulto Ratubi Subiu Milagre Do goleiro do Arsenal Adama com ela Opa Seu juiz Garfaram o Adama ali Renato tentou Clarear para o chute Tropeçado Mas ele bateu bem Pegou mais uma vez O Leno Os jogadores do Lides Querem muita graça Nesse exato momento Isso está complicando Aqui na defesa O ataque não está rendendo O Felipe saiu bem aqui Ratubi Ô seu juiz Que carrinho foi esse Expulsa Pode expulsar Lides Com um a mais em campo O Nicolas Pepe É expulsa Nunca ri um criminoso No Ratovi Meu Deus do céu Expulsão mais do que justa Lides atrás do placar Mas com um a mais em campo Vamos fazer de tudo Para essa diferença Dar resultado dentro de campo Já vamos começar aqui Com Moriba Achou Malen Malen Renato Sanches Na velocidade Pegou Na dividida Acabou perdendo Com Rafinha Para Moriba Está faltando velocidade Nesse lado direito Moriba Renato Renato A dama É um dois rapidinho A dama A dama Tentou para trás Não consegui E o Leno no reflexão Fica com ela Vai acabar o primeiro tempo aí O Arsenal quer vir para o ataque Parece que o Lides Que está com a menos A vantagem no Merica Não fez efeito Saquei o Moriba do time Chamei o James Para fazer a fumaça Naquele lado direito Onde Opa Ai não deu tempo Onde o time do Arsenal Se encontra com a menos Oxe O juiz expulsou o Ato Big Eu não estou acreditando nisso não Expulsão injusta Aqui cara Oxe Que isso Isso vai expulsar de novo Juizão está distribuindo Vermelho para todo mundo Cara Complicou o Lides agora 10 contra 10 Agora no jogo Juizão Expulsão mais Cara Que expulsão injusta E o jogo parece ter travado E FIFA O jogo travou Ou não Vem bola na área Opa Ficou muito mal no jogo Tudo confirmado Vilani A torcida já pode esperar O jogador Fazer a sua estreia Com a camisa do novo clube Ele vai ganhando o metros Vai ganhando o campo Opa Afinal no ataque aí Lance perigoso Caraca Lides Teve a chance De ficar na frente De empatar o jogo Com a mais Dá um vacilo do empate A zaga dá um vacilo Mesmo ele tentou Cara Fez o possível Impossível Mas não conseguiu Ainda dar o gol contra Arsenal faz 2x0 Lides Muito atrás Muito Mas muito atrás No placar É tentar fazer 1x0 E buscar Virar em casa Vamos lá James Segura ela aí James Vem pra cima Daniel James Daniel James Vem pra cima Com espaço Mellen Firpo Adama Philips Garfar O Adama Ali O juiz Nem falta Deu Olha só Agora com Renato Sanches Muito atrás Foi a Leno Milagre do goleiro O Milagre Cara O Leno fez Dois milagres Nesse jogo Já Vem bola na área A dama A dama Vem na cobrança Jogou Rafinha Subiu Ninguém Nenaê A dama Rafinha Com espaço Camisa 10 Procurou Mellen Mal Nossa camisa 9 Também O time do Lides Muito mal No jogo Contra-ataque Aqui agora Nas costas Do Nenaê O juiz Deu outra Falta O juiz Tá dando muita falta O juiz Tá perdido No jogo Perdido Vai embora A dama Traorê Para a entrada Do Erison A dama Não tava Muito bem No jogo Renato Sanches Esticou O pés Para Erison Na velocidade Pegou Mellen Gol 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 do Alívio Que bola Do Renato Sanches Para o Erison Que acreditou No primeiro lance Deu uma assistência E o Malen Mellen Ficou fácil Lides Diminui Com o Malen Aos 72 2x1 No jogo Essa hora Era para eu estar Com o Moriba Em campo Para segurar Mais o jogo Mas faz parte O James Bom passo Para Rafinha Está sozinho Camisa 10 Procurou espaço Viu para cima Trouxe para a lateral Cortou muito bem Pode tentar o chute Rafinha bateu Opa Cadê o Vá Era pênalti Aqui dali Era pênalti Firpo Segurou Camisa 3 Philips Rafinha Sem espaço Nossa camisa 10 Achou o Mellen Malen Oia se passa Para o Rafinha Arma o jogo Vamos o Philips Vamos o Philips Para a Mellen Não conseguiu Aos 88 O jogo está eletrizante Lides no ataque Caraca Bellerim fez um lance Aqui de Crack Vem para o ataque Bellerim saiu Do campo de defesa Vem Fez um lindo lance Vem bola na área Cruzamento É inacreditável A capacidade do time do Lides De querer ser eliminado Cara Olha o que o Bellerim fez Nesse último lance Da zaga Da zaga Deixar o cara Vim da zaga Até o ataque E o Arsenal Amplia Lides vai precisar De um milagre Dentro de casa Para conseguir Essa classificação É inadmissível O que aconteceu hoje É E já temos Outra decisão Aqui na Carabao Cup Mas Essa vai ficar Para o próximo episódio Porque meu Deus Inadmissível O que aconteceu com o Lides Cara Como que pode Com um jogador a mais Ceder aqui Mano Como pode Como pode Então mudança de planos Próximo episódio Vamos ter jogo aqui Contra o Wolves Copa Arsenal E Liverpool E depois Vamos ter o jogo aqui Contra o West Ham United E o Real Madrid Né cara Então Pela frente tem muita coisa Cara No próximo episódio Vou precisar de um milagre Para ganhar do Arsenal Provavelmente No próximo episódio Também vamos ter Novas negociações Então aguarda Então Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E deixar no comentário Se você acredita Que o time do Lides Vai conseguir Dar essa Conseguir essa virada Contra o time do Arsenal Vai ser uma tarefa Difícil em casa E eu conto com o seu apoio Então Deixa o like Se inscreva E eu vou indo nessa E até a próxima Tchau 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 Tchau